E aí galera, é isso aí o vídeo de hoje né, vai ser Rádio Views, lá que tá o vídeo ainda Mas bom galera, vamos jogar Rádio Views né galera, eu já joguei esse aqui tá, primeiro mapa, mas eu vou jogar o segundo, eu não vou jogar o primeiro mapa, que eu vou jogar o primeiro mapa né É igualzinho o segundo que a gente vai jogar agora, hum, não muda nada Mas bom galera, antes de tudo né, deixa o like pelo canal, ativa o sininho, compartilhe galera, o jogo vai estar um pouco mais lagado do que o normal, porque eu tô gravando tá Mas é isso aí mano, o jogo que você grava, pega muito mais, tá bom, vamos escolher aqui o carro já mano mano, vamos pegar esse aqui já, eu quero ir logo começar rápido mano Nossa Senhora, Rádio Views Vou bater, eu tô lembrando com esse jogo aqui ó, agarra com um amigo, num PS2 ó, pena que ele foi roubado né Aqui ó, aqui ó Brasil, vai dar o que né galera, Brasil né mano Ó, cadê ó, esse bagulhinho que era roubado ó TAM, cadê, TAM, agora, ah vai te lascar mano Nossa, vai demorar muito mano, porque como eu disse né galera, gravando é foda Eu não gosto de gravar com o gravador galera, porque, nossa, tá muito ruim gravar com ele Quer dizer, é bom mas, não tem um bagulho de áudio lá pra aumentar e diminuir Já pra cá, ó, o poder azul tá ali já ó Toma, já mandei o poder, como é que manda o poder? Ah, tá aqui ó, tá aqui o poder ó, como é que eu olho pra trás? Eu quero olhar pra trás desgraça, eu quero olhar pra trás É galera, não tem como olhar pra trás, infelizmente Vagabundo, tirou meu poder vagabundo Como é que eu olho pra trás galera? Mano, tem como olhar pra trás, cara, eu não sei como galera É os dois, tu é um e dois Pô, tem como olhar pra trás mano, mas eu esqueci como é que é galera, infelizmente Ai ai, bate a boquinha aqui no meu carrinho Que rato isso Cara, como é que eu olho pra trás cara, eu esqueci como é que olha pra trás mano Eu não sei mais como é que eu olho pra trás Eu não sei mais como é que eu olho pra trás Pô, eu não tô conseguindo olhar mesmo Caraca mano, eu não peguei nenhum dos três negócios mano Tem até o peido aí ó Tá fedendo aí galera né É doido, comi muito ovo hoje Vambora, vambora mano Os caras estão tudo lá atrás, só comendo poeira mano Só comendo poeira Nossa aqui não estou de jogar esse jogo aqui mano, na moral Ah, eu congelo mano Isso aqui é bom pra usar quando não tem carro na frente Mas não tem ganho na minha frente Tá vendo galera, todo jogo não é multiplayer, é tão chato Esse novo Hatshuizen que lançou já faz tempo já mano Isso aí que era pra ter no mobile Pô, é triste mano, com o jogo do PC No jogo do PC é bom, mas não ganhei pra celular Aí você fica só na tristeza Agora se você tem um PC ou console, aí você joga né Agora lá que tem mobile, só tristeza Quer dizer, nós conseguimos jogar né Só que no emboador, só que às vezes não dá Às vezes É triste galera, você tem que ver essa sentação Aí peguei o poderzinho ó Olha o peido da união, tá fedendo Não dá pra ufa Já não tem ninguém na minha frente mano Não tem ninguém perto de mim Eu vou fregar, eu vou fregar Ah, mas eu podia não, se eu podia, se eu podia sem querer Opa, eu usei o bagulho aqui ó Ah, é o L2, olha pra trás ó Mas eu ainda estaria funcionando Ó, estaria funcionando essa desgraça Se ele deu isso até empurrar, se ele deu isso aí eu acho Eu nunca entendi mano, que que esse bagulho faz ó Com o carro, só do carro balanção ó Ganhei aí galera, não sei, eu tenho que dar 3 votos Vou demorar, esse vídeo aqui já vai ter já uns 10 minutos já quer ver Vou pegar o poder aqui já ó Se for um poder bom, vamos rir Usa, 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 usa Não deu né galera Queria usar o poder Eu queria pegar o meu, opa Usar um escudo aqui né, pra ficar protegido né Contra, ameaças Ameaças com o Monge Posso dar um foguetão e vim até aqui aí, me pertubar Ó, usaram o poder aí ó Ia pegar em mim Ah, o L1 ele dobra assim ó Aaaaaaah Aaaaaaah O analógico controla a direção do carro, o X acelera O L1 atira O L1 atira É o poder Daí o R1 ele só tipo Tá ligado Só dá aquela dó na albinha Aí o L2 olha pra trás Só que não dá nada Não dá nem olhar pra trás mano Esse bagulho é mó pro gato Vou pegar o poder fora Esse poder sai pra nada Caralho mano, aí peguei o poder mano Eu passei por cima do poder Nossa, os caras já vão comer Olha os caras comendo poeira ó Tô lá atrás ó Tô aqui na frente ó Olha só Eu já peguei uns Ah, não vou nem pegar isso aí ó Eu ia falar que já ia pegar outro acelerador Aí os caras comem mais poeira ainda Tô louco hein Nossa, esse jogo aqui era tão bom Pena que Era pra prestation Eu dei o peito lá atrás ó Dá pra ver Dá pra ver mais ou menos É porque não Esse bagulho não funciona mano Tem que tirar o X pra funcionar Mas o outro botão funciona ó Mas o outro botão funciona ó Ai caralho É que mano como é que dá a volta Também tá a volta Não dá a volta Não dá a volta Não dá a volta Não dá a volta Vai pra trás Vai pra trás Ah é quadrado Filha da desgraça Perdi o controle do meu carro galera Eu não consigo controlar meu carro E me congelo com o outro bagabonucê Aí consegui Consegui Olha que rabão Olha que rabão Que rabão Que rabão Ahhhh Agora entendi Ahhhh Não dá Entendi que foi nada Não dá Não dá Não dá Não dá Tem ninguém Tá de mim Deu carro atrás Mas tá meio longe Tá meio longe Oxi Como assim ó Esse aí Isso aí Isso aí foi roubado hein Roubadíssimo Toma safada Fica em choque aí ó Tá sentindo a energia ó Vão dobrar aqui ó Vão dobrar ó Vão dobrar ó Que foque Já pegou a tua Speed Aí tu ganhou Ah tu ganhou Ah tu ganhou a última volta mano Não lembrava disso não Não sei mano Galera esse vídeo aqui vai dar já uns Mano só vai dar pra levar uma partida só né galera Porque o jogo tava travado né Aí ele demora mais pra rodar Até ficou um pouquinho liso de uma hora ali mas Nada que mudou muita coisa Ó Ó Já tem quanto tempo já Nem sei mano Não dá pra ver agora que eu tô pegando E é ver aqui mais nada de fazer Ai 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 Eu não usei o bagulho Eu não esqueci Eu esqueci aqui ó Esse aqui ó Pronto usei É o drift Olha lá o poder lá Nossa eu queria fazer maldade com ele Tá o peido aí ó Peido branco Concentração Olha galera eu vou lá pra direita ó Duvida galera Eu caio lá em cima da direita lá ó Olha lá vai agora Agora é agora Ah moleque Respeita ó Ah linda Bom poder todo mundo aí ó Toma Pagar porra Gente que eu roubei Eu roubei o poder de alguém aí né Nem pro roubei porque eu já tinha Eu já tinha já Ai ai Travou Travou Gente eu não travou não né galera Só me jogou um pouquinho pra trás Pô já vou ganhar já né mano Isso aqui já é óbvio né Vou ficar na feita tão chato ó Ninguém tinha trabalho Ficar mó na paz Não mas tem uns cara bem na minha cola aqui ó Cadê ó Aí ó Não tem ninguém na minha costa na verdade Eu achei que tinha alguém na minha costa mas tem ninguém Eu achei que tinha alguém na minha costa mas tem ninguém Comprar atrás passou né Mas tá muito longe aí Os caras chegarem nem na minha costa eu vou chegar em mim aí Ó Agora que eu vi ver ó Esse bagulho do meu carro aqui atrás vai estar meu torto não Tá se quebrou meu carro Caraca hein Se quebrou meu carro É muito realista esse jogo aqui Muito realista esse jogo aqui aí Toma Será que eu vou roubar o poder de alguém? Boa mano Ó galera Deixa eu pegar um poder aqui galera Deixa eu pegar um poder ó Aí meu poder mano Ele vai virar um super poder Quer dizer Se eu pegar o do amarelo Ele vai ser um super poder Se eu pegar esse do azul Ele vai ser um poder mais forte ainda Mas eu não vou nem Vou pegar um poder do amarelo aqui ó Só vou mostrar pra vocês ó É ó Peguei esse aqui ó Transformei ele Ah mas Ah mesma coisa na verdade Não muda nada Achei que ele ia virar um poder mais Mais foda ainda Mas eu ganhei ó Caralho meu carro quebrou mesmo ó Caralho meu carro quebrou mesmo ó Caralho todo o bagulho tá quebrado meu vídeo ali ó Não sei nem da pra ver no vídeo eu acho ó Mas tá meu quebrado o vídeo ali ó Caralho quebrou mesmo meu carro galera Nossa essa parte daqui foi o mais chato hein Mas é porque eu não cheguei né galera Na parte difícil do jogo ainda né Isso aqui é só o começo do jogo Quando eu chegar na parte difícil do jogo Quando eu chegar na parte difícil do jogo Quando eu chegar na parte difícil do jogo Ai moleque que eu vou tá ferrado Que só vai ter carro rápido Ainda vou desbloquear carro também ó Vamos apertar continuar aqui né Pra salvar o jogo Próximo evento? Não mano Vou salvar o jogo e Encerrar o vídeo E aí mano esse aqui Esse aqui do eliminatão galera É bom hein É eliminado É eliminado É bom esse aqui hein Esse aqui é bom mano Esse aqui eu não sei o que que é Acho que eu acho que é pro tempo tipo assim Eu não sei também Esse aqui é só de corrida esse aqui Olha aqui só de corrida Esse aqui Não Por que eu não ganhei os gols mano? Eu não ganhei os dois bagulho Não mas relaxa galera Eu acho que eu não ganhei esses Esses gols Esses gols Esses gols ali Não sei como se Mas é bom mano Eu vou sair por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho E até a próxima Fui